Ele já viu que você vai para o securso E o teu peixe tá morrendo Seu azul, ele fecha os olhos E o que te ama, dá fé gosta dele Mas você não ama, e o que está faltando lá E ele só vai ter y até a... E ele vai até, e ele vai até, e ele vai até, e o que está faltando lá Você vai no pé, deveria no pé Por isso toda noite você vem É pra contar os varejos Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você só viu nossa Ele já viu o que você faz, tá com o seu rosto E o profecio do amor velho deu azar Ele fez azar Louco que ele se ama Até gostar dele Lá você não ama E o que dá pra durar Ele só vai ter minha cama Ele não tem o seu beijo pra ter o meu povo Eu não só vou morar Os varejos estão no pé Ele não tem o meu povo 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 Não tem como é o teu, não é o teu Eu não vou falar, não vou falar Não tem Que ele não tem Por isso toda hora que você vem E a liberdade não tem mais Vai, meu querida Essa música agora é a mais tocada A mais estourada Do Tip Cork Então vai